Meu nome é Helena, trabalho no projeto de integração do Rio São Francisco como assistente social. Há sete anos aqui, trabalho na execução e acompanhamento dos programas ambientais que acompanham o projeto e é para mim extremamente gratificante poder contribuir em prol do desenvolvimento dessa região, tão rica do ponto de vista social e cultural. Trabalhar em uma região constituída pela persistência de um povo forte e valente que não desiste da luta não tem preço. É motivador observar as transformações ocorridas aqui nesta região, pois vejo que muitas coisas estão sendo transformadas e que as pessoas estão tendo novas oportunidades. Contribuir com esse processo é para mim fazer parte de uma história, de uma história de sucesso, de uma história de luta. Enquanto mãe, esposa, mulher, profissional, fico feliz em fazer parte desse trabalho, em observar todos os resultados alcançados. Me orgulho por isso.